Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amira, eu tô indo para o terceiro ano do Ensino Médio e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês alguns hábitos que vão transformar o seu 2023. Com a virada de ano, sempre buscamos nos renovar e nesse vídeo eu vou falar para vocês muitos hábitos que me ajudaram muito a me tornar a minha melhor versão. Hoje é dia 28 de janeiro e se você está atrás de hábitos para tornar o seu 2023 muito mais produtivo, é só continuar assistindo. Como eu já vim falando para vocês, nas férias eu tenho estudado um pouco algumas matérias que eu tenho mais dificuldade, mas no meu curso de química o professor começou a passar algumas matérias base assim e átomos era uma delas, mais especificamente estrutura atômica e nesse vídeo aí eu estou passando a limpo tudo o que eu escrevi durante a aula ao vivo dele. Nesse texto eu peguei verde água e rosa pastel para fazer a combinação e eu estava usando as canetas da Estabilo de ponta fina. A caneta preta que eu usei ali no título também é da Estabilo e a verde água do título é da Faber-Castell, que é uma caneta que tem uma ponta meio diferente, assim, cônica, eu não sei explicar, mas que eu também uso para fazer lettering às vezes. E no corpo do texto eu usei a caneta normal que eu sempre uso, que é a Bic Crystal Azul. Falo isso em todos os vídeos para vocês, é uma caneta maravilhosa que deixa a minha letra super desenhada. O primeiro hábito que eu venho fazendo desde 2022 e é um hábito que eu não quero deixar para trás em 2023 é fazer atividade física. No meu vídeo de rotina da manhã eu mostrei para vocês um pouco da minha academia e eu estou muito feliz, muito realizada mesmo de estar indo para a academia todos os dias, religiosamente, tipo assim, de segunda a sábado, porque domingo não abre. E eu estou muito feliz de verdade, desde que eu comecei a fazer atividade física no passado, a minha disposição melhorou. O meu ânimo em relação à minha saúde, à minha disciplina, aos meus estudos principalmente, porque a academia é uma coisa que desestressa. Então se você está nervoso porque você não está conseguindo entender alguma coisa, vai para a academia, desestressa, desconta tudo no peso lá que você está fazendo e depois volta mais calmo, sabe? Então eu acho que é um ótimo momento que eu decidi que passou a ser um momento de lazer para mim, sabe? Quando eu vou, eu realmente fico animada, eu realmente fico feliz em estar ali. Eu aprendi muito não a romantizar a minha vida, mas sim aproveitar esse processo, entendeu? Tipo, respeitar o processo, acreditar no processo que no final vai dar o resultado que eu quero. Então eu aprendi muito a gostar desse momento, sabe? Deixou de ser uma coisa, tipo, torturante para mim. E é um momento que, querendo ou não, eu não estou pensando em mais nada. Eu vou, coloco a minha música no talo, assim, para ouvir e fico lá durante uma hora e meia, duas horas, todos os dias. E assim, tem sido uma coisa maravilhosa, muito, sabe, desestressante. E eu acho que é isso, entendeu? Você não precisa romantizar a sua vida, mas fazer alguma coisa que vai te dar um condicionamento físico melhor, um condicionamento mental. Porque a atividade física não é só para o seu corpo ficar mais bonito, não é só para você se sentir mais bonita. É para a sua cabeça funcionar melhor também. Essa parte da produção de serotonina é muito importante para a sua vida, para a sua rotina, para o seu ânimo ao longo de toda a semana. E é óbvio que essa prática vai te ajudar muito durante os seus estudos. Você ter um ânimo, você se sentir produtivo, você ter, sabe, uma alimentação mais balanceada, com certeza te dá mais energia. Além de te deixar muito mais disposta, sabe, depois você volta extremamente renovado, assim, pelo menos é assim comigo. Então, a atividade física, a alimentação balanceada, um ao lado do outro, é extremamente importante para uma rotina saudável. E é um hábito que, com certeza, vai mudar o seu 2023 para muito melhor. A diferença, quando eu paro para reparar, é realmente muito notável. Tipo, quando eu não me alimento bem, quando eu não consigo fazer os exercícios físicos, é totalmente diferente, sabe. A minha disposição, eu fico totalmente desanimada, muito, sabe, indisposta. E eu acho que, desde que eu comecei a fazer isso, eu não tenho vontade nenhuma de parar, porque eu vejo como eu me sinto quando eu faço. O próximo hábito é tornar o seu celular ou o seu tablet, eu não sei com o que você estuda, um aliado durante os seus estudos. Então, o que eu recomendo fazer, porque eu fiz e dou muito certo comigo, desinstala o aplicativo que te deixa viciado, que, sabe, te deixa ali durante três horas assistindo vídeos. E você nem repara. A primeira coisa que eu fiz foi desinstalar TikTok, desinstalei até Instagram, para falar a verdade para vocês. Então, o celular em si, ele deixou de ser um problema para mim a partir do momento que eu tirei esses aplicativos e, de verdade, eu não senti falta nenhuma. O que eu senti foi o ganho de todo esse tempo que eu passava no celular. É óbvio que eu não estou falando para vocês deixarem de ter rede social, nada disso. Mas essas, em específico, que tem esses vídeos mais curtos, que te deixam ali sem parar o dia inteiro e você nem repara. Você perde muito tempo com isso e você perde tempo que poderia ser muito produtivo, sabe? Outra coisa que eu fiz também com o meu celular, eu desativei as notificações de todos os aplicativos. O WhatsApp, qualquer outra rede social que eu tivesse. Eu desinstalei, eu desabilitei todas as notificações. Então, eu mesma controlo quando eu quero entrar em alguma rede social. Não é porque eu vi que meu celular apitou, nem nada disso. É porque eu quero, porque eu já estou desocupada para fazer isso. Então, eu acho que essas duas práticas são muito importantes. E são hábitos que, com certeza, vão mudar a sua produtividade. Vão mudar todo o seu método de estudo, toda a sua disposição para estudar também. Porque quando você começa, ah, deixa aqui só mais 5 minutos, deixa aqui só mais 10 minutos. E fica mexendo no celular, você sabe que isso nunca acaba. Eu sei que isso nunca acaba. Isso realmente atrapalhava muito. Porque tinha dia que eu falava, ah, só mais uma hora. E aí eu ficava, e eu ficava. E eu falava, agora já não adianta mais. Eu deixava para o dia seguinte e acumulava matéria. Então, se você é assim também, confia em mim. Tenta. Se você não conseguir, beleza. Depois instala de novo. Mas pelo menos tenta. Desinstala os aplicativos que você gasta muito tempo. Desabilita a notificação de WhatsApp, de Instagram. De tudo isso, eu, na verdade, só deixei do meu telefone mesmo, de toque. Porque quando alguém me liga e tal, eu preciso ver. Mas de resto, no meu WhatsApp, eu só entro quando eu quero. Não é porque apitou, não é porque eu me distraí. Então, eu acho que isso me ajudou muito. E aumentou muito mais o meu foco durante os estudos. Eu sempre uso o YouTube muito como ferramenta para produtividade. Então, quando eu estou me sentindo desanimada, desmotivada e tal. Eu sempre entro, pego algum vídeo em que alguém está estudando. Alguma coisa relacionada à escola, à faculdade. Algum vídeo relacionado a isso. E eu assisto, tipo assim, do nada. Eu juro para vocês, do nada. Me dá a vontade, assim, que eu precisava, sabe? Só para sair desse ciclo de procrastinação e levantar e começar a estudar, entendeu? Então, às vezes, se é isso que você acha que você precisa, pega o vídeo no YouTube. Assiste algum study vlog, algum vídeo de material escolar, não sei. Assiste alguma coisa que você sabe que vai te motivar. Então, utilize também o YouTube como um aliado nesse momento de produtividade. Talvez o hábito mais importante desse vídeo, que eu tenho desde o ano passado, é planejamento. Gente, não existe uma rotina produtiva, uma rotina estável, constante, um estudo organizado, produtivo também. Não existe sem planejamento, sem você saber o que você tem que fazer em cada dia. Tudo que você tem que fazer na semana, por exemplo, para depois dividir nos dias, que é isso que eu faço. Não existe. Basicamente, você vai ficar confusa todos os dias, sem saber o que você tem que fazer, se você não se planejar. Outra coisa muito importante também, é você se planejar enquanto você não está fazendo nada. Então, eu sempre pego um domingo, faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer na semana, que eu já sei que eu tenho que fazer. E já separo ao longo dos dias, porque domingo é um dia que eu não tenho nada, eu não estudo, eu não tenho aula, eu não tenho nada. Então, eu não vou estar perdendo tempo de estudo mesmo, entendeu? E eu fazendo isso no domingo, acaba que eu evito perder esse tempo durante a semana, que é quando eu estou estudando. Esse ano, eu decidi fazer uma coisa que eu não tinha feito ano passado, que foi um cronograma, que muita gente no vídeo, em que eu mostrei a organização do meu material esse ano, pediu para eu mostrar. E eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia que um tanto de gente ia gostar assim. E o meu cronograma é esse daí, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu deixo ele no meu fichário, que vai ser o fichário que eu vou usar esse ano. Esse cronograma foi um passo a mais que eu dei no meu planejamento desse ano, porque eu tenho certeza que ia ficar muito confuso. Obviamente, esse cronograma vai mudar ao longo do ano, porque eu fiz ele nas férias, na expectativa de que eu ia conseguir seguir esses horários regrados, mas depois eu vou mudar e faço outro. Se vocês quiserem, eu ensino vocês a fazerem, eu mostro com mais detalhes, explicando mesmo como eu fiz. Eu falei para vocês, e repito, que não tem necessidade de ter um planner para você conseguir se planejar. Qualquer agenda, qualquer folha que você consiga fazer, uma lista de tudo que você tem que fazer, já está de ótimo tamanho. Esse planner que eu uso aí é do mesmo modelo que eu usei ano passado, mais simples que tem, que é um datilibra. E eu acho maravilhoso, já me atende super. Às vezes eu decoro com caneta colorida, com alguns adesivos que vêm nos meus cadernos mesmo. Eu não me preocupo em ficar comprando essas coisas, porque eu já tenho aí e eu quase não uso. Então, eu prefiro gastar os que eu já tenho em casa. Planejamento é um hábito que com certeza vai transformar o seu 2023. Assim como transformou o meu 2022. Eu estava falando para vocês sobre a minha dieta, então eu resolvi mostrar uma receitinha de bolo de cacau e aveia, que eu como no meu café da tarde, geralmente, passado pela minha nutricionista. É um bolo que, assim, quando eu estou com vontade de comer algum doce e tal, eu sempre vou nesse bolo. Eu achei maravilhoso. O último hábito que é considerado base por mim, para todos os outros, é a constância. Nenhum desses outros hábitos que eu falei para vocês vão mostrar algum resultado, se vocês não tiverem constância. Fazer exercício durante uma semana não vai mudar nada na semana seguinte. Fazer dieta durante uma semana não vai te dar nenhum resultado na semana seguinte também. Então, constância. Se manter firme mesmo. Como eu falei no início do vídeo, acreditar no processo que dá certo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscrevam no canal e até a próxima.